Então, vou dizer o seguinte, o book era uma livraria, ali era a livraria à vista, onde os meus pais e os meus avós iam comprar livros, depois teve muito tempo fechada, entretanto apareceu a ideia, juntamente com a parceria com a Casa do Livro, de se abrir aqui um restaurante, e abriu-se aqui um restaurante, que como podes ver, é toda a decoração fabulosa, a comida que vocês provaram, que eu acredito que seja fantástica, tenho que falar até no Doce Terra, com as petazetas, que como eu te disse, e vocês gostaram muito, que era, as petazetas que traz, recorda-nos a nossa infância, e foi isso que nós quisemos aqui meter, é recordar-nos a nossa infância, não só para as petazetas, mas como os livros antigos, as coisas escolares, a própria livraria à vista, era uma coisa que nos recordava a infância, quando os nossos pais nos compravam, e pronto, e surgiu assim a Casa do Livro, depois tivemos, fomos tendo a espanada, depois apareceu a espanada, que foi, tem sido um sucesso, hoje em dia temos música ao vivo todos os fins de tarde de sábado, e, sabe, temos feito aqui umas coisas bastante engraçadas, a nossa carta muda de 3 em 3 meses, ou seja, todas as estações nós mudamos a nossa carta, a carta de vinhos mudamos todos os anos, achamos que não faz sentido mudar mais cedo, acho que uma vez por ano é o aconselhável, temos uma carta de vinhos que eu acredito ser uma carta bastante extensa, para o restaurante que é, e, é pronto, a música também passa nesse género, sempre moça nova, um bocado jazz, às vezes um bocado fado também, aos almoços, que eu venho salientar, aos almoços temos os pratos do dia, que é, temos o menu executivo de segunda a sexta-feira, que são pratos fabulosos, que nós acreditamos fabulosos, que é, entrada, prato principal, ou carne ou peixe, e sobremesa, com o café e a vida, todo o menu são 12 euros, 12 euros nós achamos que é muito rápido, extremamente rápido, nas nossas contas é 40 minutos, para as pessoas terem tempo de, na viagem do trabalho para cá, e vice-versa, fumarem um cigarro, ou passearem um bocado pelas lojas, aqui da baixa, e por isso achamos que é o suficiente. Relativamente à parte da noite, como vocês podem ver, é fabuloso, que é isto, o restaurante transforma-se, do dia para a noite, e à noite, a carta muda, completamente diferente, é, os pratos são divinais, eu aconselho a toda a gente, que ainda não veio cá a experimentar a vir, as formesas, ou as formesas que vocês têm de gostar, aqui está também, sangrias ótimas, que nós temos, e ficamos à espera de uma volta da visita, e já sabem, deixem com os comentários da Zomato, contamos com vocês, obrigado. Obrigado.